Uma receita de carne perfeita para seu almoço ou jantar. Nossa frigideira já tá aquecida, nós vamos colocar aqui um fio de azeite? Não, uma corda. Uma corda. E bota a corda, né Ana? É. Dou uma espalhadinha pra espalhar por toda ela. Aqui nós temos o bife, que é o colchão duro. Aí vocês vão falar, poxa vida, colchão duro é duro? Não, é mole. Se não for mole, vai ficar, né Ana? Ah, ele vai ficar mole, mole, mas ele é muito gostoso, pessoal, e é molinha essa carne. Primeiro nós vamos selar somente eles e ver que eles não tem aqui, ó, tempero nenhum, tá? Então vamos selar. Selamos de um lado, vamos virar do outro. Já tá seladinho, Ana, os nossos bifes. Eu tenho aqui duas cebolas. Então a gente vai começar a temperagem agora da nossa carninha. Vocês pensaram que eu não ia temperar, né? Temos aqui, ó, quatro dentes de alho, Ana, triturado, porque é muito alho, viu? Sal, uma colher de sopa, que afinal de contas é bastante bife, viu? Vamos utilizar aqui o nosso chimichurri, que é a gosto. Esse é direto da fazendinha, hein? Como é que faz, Ana? Se você quiser aproveitar e comprar com desconto o cupom GRANIG10, o site vai ficar aqui nos comentários pra vocês e ele entrega pra todo o Brasil. E você viu também que aqui tem o temperatudo que a gente vai colocar aqui também? O temperatudo, ó, também da fazendinha. Não tem mais aquela desculpa, viu? Porque teve um seguidor que falou, ah, eu não tô achando. Ah, agora vai achar, né? Deixar aqui no comentário pra você o site. Nós vamos agora colocar um sachê de extrato de tomate. Temos aqui, ó, dois tomates cortados desta maneira. Uma cenoura aqui, grande, em rodelas. Duas batatas cortadas em rodelinhas. Agora, com o garfo, o que a gente vai fazer? Vou dar aqui, ó, uma mexidinha. E assim, o que nós vamos fazer? Deixaremos aqui aproximadamente de uns 20 até 25 minutos. Ou até você perceber que a batata e a cenoura já tá al dente. E aí a gente vai comer. Cassarola de bifes com legumes, Nair. O que eu fiz, Nair? Eu coloquei também um pouco baixo. E ele começou a dar uma secadinha. Eu coloquei um pouquinho de água pros legumes cozinharem. Aí, rapidinho, ficou pronto, pessoal. Então, pra dar um pouquinho do verdinho, nós vamos colocar aqui, ó, uma latinha de bebida. Hora do nosso almoço. Agora é só partir pro almoço. Só comer, né? Vou colocar aqui no prato, ó. Cortar aqui. E olha como é macia a carne, ó. Ela ficou bem cozida. Não fica cru, viu, Nair? Minha barriga tá fazendo borolololó. Então não parar, já que o borololó vai acabar. Vou aqui experimentar, porque a minha já tá fazendo minha barulha. Hum, nóis do céu. Vamos fazer assim, Nair? Eu dou esse aqui pra você e esse aqui é meu. Essa divisão tá injusta. Tá um pouquinho injusta, assim, ó. Pouquinho. Nós vamos igualar, Nair. Então é isso, pessoal. Só façam. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Beijinho, beijinho. Massorias e... Vamos almoçar, vamos almoçar. Tchau, tchau.